Muda de assunto, agora você presta atenção no golpe. Presta atenção pra você não ser vítima. Existem duas pontas de vítimas. Um MC aqui de Goiânia tem sofrido ataques nas redes sociais após ter uma das contas, a conta dele ali no Instagram, invadida, roubada pelos hackers. Os criminosos usaram o perfil do MC Lozin para aplicar golpes. Muita gente acabou caindo e quer que ele, que também é vítima, pague pelo prejuízo. Você confere a partir de agora na reportagem no Cidade Alerta. Põe pra rodar. Músicas bombando com a galera. O sucesso com o jovem se reflete nas redes sociais. No Instagram, ele alcançou cerca de 300 mil seguidores. Até o início deste mês, o MC Lozin era bem ativo no perfil, sempre postando a rotina e os trabalhos na música. Até que o perfil na rede social virou uma grande dor de cabeça. No último dia 2 de outubro, uma segunda-feira, ele teve o perfil no Insta hackeado. Eu estava conectado na hora no celular e aí apareceu uma atividade de login comum falando que estava conectado em São Paulo. Aí na hora que eu fui verificar a atividade de login, passou coisa de segundo, minha conta já caiu. Eu já fui desconectado, aí tentei logar de novo, já não tinha mais acesso à senha. Aí tentei fazer redefinição de e-mail, o e-mail já não estava conectado mais, tinha trocado meu e-mail, trocou o número de celular, trocou tudo da conta. De posse da rede social, do perfil da rede social do MC, os golpistas iniciaram ali a segunda parte do golpe, que é criar o conteúdo para atrair pessoas que possam enviar dinheiro. Aí o que eles fazem? Ele já vem ali com as postagens prontas, prometendo coisa do tipo, Aplique 100 reais e ganhe 400, aplique 300 reais e ganhe 1.200 ou até mesmo, como mostra aqui na publicação, aplique 50 mil reais e ganhe 120 mil. Claro, as pessoas não iam acreditar naquilo. E é aí que vem uma parte importante. Já que eles estão com o perfil ali da vítima, eles começam a pegar vídeos antigos dessa vítima, claro, não pedindo dinheiro, nada a ver. Só que aí eles colocam a coisa em cima, ali fazem algumas montagens e começa a parecer mais real. No final das contas, para fechar o pacote do golpe, eles fazem uma outra montagem, como se alguém tivesse colocado o dinheiro e recebido o Pix de volta com a quantia bem maior. E é aí que as pessoas começam a cair. Aí as pessoas começam a mandar mensagem no Instagram da minha empresa, falando, é, o MC Lozinho está dando golpe, porque postou que a gente ia fazer um investimento e agora sumiu, bloqueou a gente, não sei o que lá. Aí até que eu fui explicar para as pessoas que não era eu, que minha conta tinha sido invadida e etc. Aí enquanto isso, eles estão lá até hoje, estão com acesso da minha conta, estão fazendo várias publicações lá, como se fosse eu. Algumas pessoas que caíram no golpe entenderam o que tinha acontecido, mas outras não. Se não parece um dia novo, eu tenho um jogo de pegar. Você cazou um problema na sua vida, irmão. Falaram que ia me pegar nos meus shows, que o próximo show que eu tivesse ia estar lá, que ia receber centavo por centavo, que ia mandar arrancar minha cabeça. Várias coisas pesadas. O artista ficou com medo do que pode sofrer por conta do golpe, do qual também é vítima. Ele conta que nos últimos dias várias pessoas com esse tipo de perfil também tiveram as contas invadidas. No dia que a minha conta caiu, caiu também a do Chefinho, lá do Rio de Janeiro, que canta trap, caiu da MC Pipoquinha, de São Paulo, e vários outros influencers aqui de Goiânia também. Inclusive, uma vítima desse que caiu, que teve a conta hackeada, foi uma fã minha, que ela caiu no golpe dos caras que tomaram o meu Instagram. Aí ela pegou, mandou o número de telefone para ele e eles conseguiram invadir a conta dela também. É caso de polícia. Primeiro, tem duas coisas. A meta, né, que é Facebook, WhatsApp, Instagram, não é rede social a mais há muito tempo. É uma ferramenta de trabalho e de negócios. Então, teria que ter muito mais, muito mais, muito mais segurança. Agora, por outro lado, meu amigo, onde é que você coloca 100 reais que você pega 300? 300? Onde é que você coloca 5 mil reais que você pega 20 mil, 25 mil? Ah, pelo amor de Deus, tá caindo nessas aí até hoje? Ah, aí não dá, né? Aí é brincadeira.